O meu nome é Jojo Joestar, e eu tenho 15 anos, e hoje também tô indo pra escola, mas não é pra estudar. E aí, Jojo, bom dia, tudo beleza? Você trouxe... aquilo? E muito menos pra fazer amigo. Hein? Qual é? Por favor, Jojo, eu sei que você trouxe aquilo. Cê tá de sacanagem? Mas qual é o teu problema? Ô, pivete, vem aqui. Vem, vem cá. Foi mal pelo que aconteceu lá dentro do ônibus, vacilei. Peraí, cê já tá indo embora? Peraí, desiste rápido, hein? Motivação zero. Por sinal, me lembrei aqui. Eu não te emprestei aquele dinheiro lá antes. Isso aqui é só uma formalidade. Nunca mais mostre o dinheiro no ônibus. Cê tá vendo aquela estátua do grande presidente Mr. Beast, que estudou aqui nessa escola? Vai andando pra ela sem olhar pra mim. Segue, segue, segue. Vai logo, pivete, reto. Na calha. Olha dentro da calha. Eu vou pra escola só por causa do mecanismo. Mecanismo tem poder, mas são invisíveis. Quando eu tinha 11 anos, alguém do bairro me chamou pra ser um serviçal. Levar algo, pra alguém. E era só isso. E só por eu ter feito isso, me elogiaram e me deram uma gorjeta. Como não questionava nada e não falava nada, então eu fui ganhando mais e mais confiança. Mecanismo. O mecanismo de confiança tem poder. O que a lei não protege, a confiança garante nessa cidade. Por exemplo, qual a diferença entre eu e aquele cara ali? Ele é bem alto e parece ser bom nos estudos. Também tem cara de ganhar uma boa mesada dos pais. Mas todo mundo taca o foda-se pra ele. Enquanto eu, sou assim. E olha só, ele tá assim, sendo que a gente nem é diferente. Tá com sede? Ai, coitadinho. Ninguém ajuda a mãe dele a carregar as compras. E ela não conversa com nenhuma criança na rua. Ela entra no ônibus de manhã toda apreensiva. Uma hora, ele provavelmente vai parar de vir pra escola. O que eu tô querendo dizer é que... Essa é minha história. Essa é a história de um menino que se tornará multimilionário numa ilha subtropical. Tá faltando modéstia, né? Não. Isso é fácil de conseguir. O nome dele é Paco Lovelantes. Ele tem 19 anos. Ele era gordinho há dois anos atrás. Mas agora tá assim. Todo gostosão. Ele é quem tava no patinete eletrônico agora há pouco. Mas a gente não é amigo. Ele tem 19 anos e ainda tá no ensino médio. Eu não sei o que ele fez durante um ano, mas isso tudo é que não foi. Por causa dos abusos do pai dele, sua orelha esquerda foi arrancada. E aí, vocês viram aquilo? Viram o movimento que ele fez agora? Ou melhor, conseguiram ver? Podem não ter visto, mas... Ele acabou de roubar uma carteira. Foi o... Seu stand. Ele nem precisa esconder, na verdade. De qualquer forma, ele adora roubar. É um ladrãozinho de bosta. Mais do que um programa do Silvio Santos ou uma feijoada com muita linguiça. Ele gosta da sensação de estar numa brincadeira. Os músculos do Paco são anormais. Ele consegue pegar as coisas com as costas da mão ou cotovelo, por exemplo. Sem nem dobrar os dedos. Cipá deve ter algum mosquito preso nele até hoje, após ele tensionar os músculos dele. Olhem seus músculos. Ele se diverte pegando as coisas assim. Ele ainda deve roubar mais vezes. Então eu comendo de novo, caso isso aconteça. Paco, o que você está fazendo? Devolve logo a carteira do meu cliente. Antes que eu arranque a sua orelha. Eu já devolvi. Para de puxar. Para. Eu já devolvi. Dragona, tem uma academia na rua de trás. Bora. Tem uma academia na rua de trás. Mas significa que eu vou te quebrar todo na porrada. Cala a boca, idiota. Vá sozinha. Caros clientes. Peço desculpas, pessoal. A loja será fechada por hoje. Peço desculpas por estar fechando mais cedo do que eu esperado. Essa loja é a boutique Aiko Aiko da cidade de Kaliri. Nós fomos chamados aqui depois da aula. O nome dessa tiazona aí é Mary May. Ela tem 49 anos. Ela é a diretora da escola. Ela que fundou a boutique. E sempre vem aqui depois do expediente. Ou seja, seu trabalho principal é ser diretora. E o segundo é ser proprietária da boutique. E ela, ela é a nossa chefe. Sempre tão atencioso. Obrigada, Dragona. Já está bom. Se tudo correr bem, você poderá ir embora mais cedo. Bom, guardem seus celulares. O que está fazendo? Guarde logo. Vamos lá. Desligando, 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 desligando. Olhem apenas para o meu celular. Memorizem tudo, porque eu não enviarei as informações. Mary May não deixa provas. Eu nem sei onde ela mora. Este é um diamante azul de 24 quilates. Lapidação brilhante e redondo. Estimado em 60 milhões de dólares. Um japonês declarou esse diamante na alfândega e entrou no país. Ele está na sua casa de praia aqui no Havaí. Ele é um ricaço que está de férias. Olhem, essa é a casa. É uma mansão de luxo. Posso conseguir a planta, se quiserem. O nível de segurança é 2. Se um turista japonês conseguisse esconder uma arma lá, seria uma surpresa. Segundo esta, ele pretende ficar 15 dias aqui. Ele está sozinho. Talvez ele fique por mais 12 dias. O que farão? Diâmetro de 23 milímetros. Diamante natural. Esse é o tamanho real dele. Eu fico com 18%. Para compensar as despesas que tem. Quanto a vocês, ficarão com 2% para os três. E então? 2% de 60 milhões de dólares. São 12 milhões... Dividido por 3, 4 para cada um. Um artigo desse será bem difícil de vender no mercado negro. Mas a gente precisa lembrar que é uma boa grana. E então? Aceitarão o trabalho? Ou não? Iremos roubar um diamante nós três. No caso, a casa vai estar vazia. Como eu sou um serviçal, devo ficar de vigia. Um serviçal como eu não tem nem direito de escolha. Eu vou ou não vou? Os olhos do Paco já estão vedrados. O Drago não parece empolgado. Deve estar pensando no que vai comprar com dinheiro. É, eles vão me arrastar de qualquer forma. Tá decidido, então. Ah, mais uma coisa. Vocês irão num grupo de 4. É, é só um diamante. Mas a casa é grande. E aí? Isso também é um mecanismo? Sempre há um estranho ao formar um grupo. Ué? Seremos 4? Diretora, nós três somos o suficiente. E além disso, ele é o cliente que comprou a droga essa manhã. Você tá brincando que eu vou ter que ir com esse cara? Não se preocupem, ele não é um viciado. É um bom aluno. Eu garanto, ele será de serventia. Podem levá-lo junto. Bora! E esse foi o começo. Um diamante de 60 milhões. A gente só precisa ir numa casa de campo vazia no Havaí e voltarmos. Mas ir em 4 e não em 3? Isso daí foi ideia da Mary May. Se ela queria que a gente estivesse em 4, é porque ela tava pressentindo algo. E de fato, 3 não foram o suficiente. Não. Não importa quantos fossem. Salve, cambada de mamabola! Caleb aqui na voz e saca só esses action figures do caralho, meu irmão! É uma mais foda que a outra. Tem do tarado por mão, do cara que xinga a própria mãe e do subuxa, cortador de gujos! Ah, e pra adquirir essas figures do cacete, meu irmão, só clicar no link do comentário fixado. Bora logo, seus bandos de cabaços! Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e ativar o sininho. E se você quiser ver mais conteúdo como esse, considera se tornar um membro. Ah! Quer dublar com a rapaziada aqui? Então, entra no Discord. Lá você pode conhecer pessoas, ficar por dentro do conteúdo e ainda ter a chance de fazer parte dessas dublagens do caralho, meu irmão! Então não perde tempo! Porra! Tchau! 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 Tchau!